Eu me chamo Djalma Bom, eu sou ex-diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo Campo e de Adema. Pela primeira vez em 1975, o companheiro Lula me convidou para fazer parte da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu fiquei como diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de 1975 até 1980. Registrando aqui que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo Campo e de Adema sofreu quatro intervenções da ditadura militar. 1964, 1979, 1980 e 1983. Mas não fomos só nós, diretores do Sindicato dos Metalúrgicos, que foram perseguidos. Vários ativistas sindicais também foram perseguidos. Os estudantes foram perseguidos. As pessoas ligadas à Igreja Católica foram perseguidas. Eu fui preso em 1980, junto com o companheiro Lula. Ficamos presos 31 dias e nós não paramos com a luta porque nós achamos que a luta tem que continuar. Esse ato hoje aqui em São Bernardo do Campo, no dia 1º de fevereiro de 1914, mostra que a classe trabalhadora não quer mais nenhum sistema de ditadura no nosso país e nós estamos nos organizando para que a gente possa evitar que outros fatos igual de 1964 possam acontecer no Brasil. precisão toato hoje em dia. Obrigado.